Com a alta do dólar, com o julgamento dos senadores, que hoje para desanuviar o ambiente, eu vou falar só de amenidades. Vamos fazer uma homenagem aqui ao Barão de Itararé, grande humorista. E até hoje tem frases do Barão de Itararé que se perpetuam. E eu quero lembrar as frases do Barão de Itararé que são criadas por e-mail de Dagmar Martins. Então vamos lembrar essas frases desse grande humorista brasileiro. Então ele diz o seguinte, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Mais vale um galo no terreiro do que dois na testa. Pobre quando mete a mão no bolso, só tira os cinco dedos. Essa aqui é sensacional. Genro é um homem casado com uma mulher cuja mãe se mete em tudo. Cleptomaníaco, ladrão rico. Gatuno, cleptomaníaco pobre. Viúva rica, com um olho chora, com outro se explica. Neurastenia é doença de gente rica, pobre neurastenia é mal criado. O voto é secreto que é para o eleitor não ter vergonha de votar no seu candidato. Negociata é todo bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Banco é uma instituição que empresta dinheiro a gente, se a gente apresentar provas suficientes que não precisa de dinheiro. Cobra é um animal careca com ondulação permanente. Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Profunda essa frase. Adolescência é a idade em que o garoto se recusa a acreditar que um dia vai ficar tão chato como o pai. A forca é o mais desagradável dos instrumentos de corda. Profunda. Sentimento, senso de humor, é o sentimento que faz você rir daquilo que deixaria você louco de raiva se acontecesse com você. Mulher moderna, calça as botas e bota as calças. Para terminar, tem uma que se tornou clássica. Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Eu cheguei a conhecer o Barão do Tarareca e o filho dele, que era uma simpatia. E o Barão, quando eu era bem menino e ele já era bem velhinho. E tem uma história que ocorreu com o Ferdi Carneiro. Foram ao restaurante. Enigma. Enigma para a plateia enviado por Cristiano Melo. Qual é o vinho que não tem álcool? Atenção. Quem sabe? Qual é o vinho que não tem álcool? O vinho de bruma. Qual é? O vinho de codorna. O vinho de codorna. É, de codorna, mas ele respondeu antes aqui, uai. O vinho de codorna. O vinho de codorna. Foi eu. Não, foi eu não. É, fui eu. E não foi você. Fui ele. Como é seu nome? Luciano. Luciano, você acaba de ganhar o prêmio máximo do programa. Você ganha, inteiramente sem despesa, uma janela basculante para você, já embrulhada para presente. Já pode casar, estou na casa. Já pode casar, porque você é namorada dele? É mesmo, olha. Quer dizer que estava faltando só a janela. Beija, beija, beija. Já beijou, não precisa mais casar. Olha só, quer dizer que faltava só a janela basculante para casar. Não tem mais desculpa agora, Luciano. Está vendo? Ela é roqueira, bluseira. Guarda esses nomes assim. Ela que é a roqueira, bluseira. Ela que é... Quem é mesmo? Não me lembro agora. Quem é? Caixa Heller. Caixa Heller, venha para cá. Cadê aquele cabelinho bonitinho, todo colorido? Cadê? Pintou? Despintou ele? É, parei de pintar. Por quê? Cansei. Cansou. Quanto tempo você usou aquele cabelinho? Fiquei um ano, mais ou menos. Mas ficava bonitinho. E era bem curtinho, né? Quase que raspadinho. Deixa eu ver aqui. Está legal essa capa, hein? Acústico. Cássia Heller. Está aqui. O acústico é que é o unplugged. É, né? É uma coisa? É. Os americanos são de unplugged. Tem muito disco brasileiro que vem também. Sim. O cara chega e diz assim, olha, eu queria aquele um plugédio que fizeram aí agora. O do Gil, acho que se chama. O do Gil é unplugged. Agora, olha só. Non Je Ne Regret. Como é que foi essa escolha de repertório? Foi uma sugestão do Nando Reis. Essa, o Non Je Ne Regret, que foi cantado pela... Edith Piaf, é. Foi sugestão dele. E eu gostei. Eu acho essa música maravilhosa. Imagina. Adoro. A Edith, imagina. Estou vendo uma banda bonita aqui. Olha só. Tem uma moça que eu pensei que era tecladista. Aí, quando a câmera afastou, é que eu vi que ela é percussionista. É, elas duas, a Lan Lan e a Tamima também é percussionista. Qual é o nome dela? Essa aqui é a Lan Lan e a outra é a Tamima Brasil. Lan Lan? Sim. Lan Lan ou Lan Lan? Lan Lan. E Tamima? É, Tamima. Eu quero ver a mãozinha delas, como é que está. Posso? Deixa eu ver, Lana, mostra. Ah, olha aí, está vendo? Bom, Gosteiro é aqui. Deixa eu ver a sua também. Já está machucadinha? Não, não, está vendo. É, é. Há quanto tempo você toca? Uns 10 anos. E você? Várias vidas atrás, eu acho. Várias vidas atrás? Mas vocês são duas meninas, né? Você tem o quê? 18? Começou com 8? Tenho 32. 32? E você, várias vidas? Tenho 22. 22? Menina mesmo, menina. Você sabe que eu, como eu gosto, eu gosto de percussão, que eu toco bongo e tal, e quando eu tocava diariamente, ficava realmente com a mão aqui, com calo. Eu não consigo tocar coisa com a mão assim no coro, me dói a mão pra caramba, eu não dou coro. É, e eu vi bongoceiros cubanos chegavam a ter que tocar com os paradrapos, que abriam uma trincheira aqui, ó. Elas fazem isso também, elas fazem isso pra proteger também. É, que abre, abre, fere, depois abre um calo, tem que fechar, porque senão não dá. Aí temos um banjo ali, um rapaz charmoso com o seu... É o Luiz Brasil, que aliás é pai da Tamima Brasil, que é um dos que produziu o disco também. Que legal, porque aí já ganha três vezes, né? Tem a filha, tem ele, tem a produção. Mas a família dele, todos são músicos, seus irmãos, sobrinhos, os filhos. E aqui, vai me apresentando, vai me apresentando. Ali no teclado... É o Chiquinho Chagas, que é o grande sanfoneiro também, tá morto não, que é do Acre. O João Viana, ele de toquinha na bateria. Tudo bom, João? Tudo ótimo. É isso aí. É, o Walter Vilaça, aqui na Viola de 12. Ah. E Fernando Nunes, o baixista. Mas você não teve, não arranjou dinheiro ainda pra comprar uma Viola sozinho? Acho que a Viola é de 12, é isso? Não, então não... Tá pagando mal esses meninos. Uma salva de palmas aqui pro pessoal da Cássia. Você pretende fazer esse show de palco, tá no palco do que gravar, né? Do que gravar de... Ah, com certeza, pô, com certeza. Tu não gosta de gravar, por quê? Nem de ensaiar, eu gosto só de fazer show. Você ensaia mesmo, vai ensaiando durante. Eu ensaio pouco, assim, não gosto... Eu procuro passar a música uma, duas vezes, assim. Eu acho que na estrada, assim, vai tomando jeito, vai tomando... É verdade, é verdade. Eu gosto mais. Aí pintam mais improvisos também, que é uma coisa que eu gosto muito, tanto de ouvir, quanto de fazer também. Teu filho tá com que idade, Chicão? Sete. Hein? Sete. Sete. Você é da onde? O cara se pintou um sotaque agora, tipo, um sotaque lá, ou da Bahia, ou de Pernambuco. Não, eu sou do Rio de Janeiro, mas fui criado em Belo Horizonte. E de repente, sete, sete. É filho de baiano, menino, não? Não, ele foi feito na Bahia. Então já tá explicado. E ele gosta de música, não? Se amarra, gosta muito. O que ele acha da sua voz? Não é muito chegado, não. Não gosta muito, não. O que ele fala da sua voz? Qual é a opinião? Qual é a crítica que ele faz da sua voz? Pô, ele gosta de gente que canta bem, né? Ele... Eu... Eu grito muito, assim, na opinião dele. Eu também acho que concordo com ele, é. Ele acha que o segredo da... Sim. E ele tá certo, vai. Ele tá certo. Esse menino... Hum... Tem que chegar e dizer, não... Sua mãe é a melhor cantora do mundo. Não pode falar essas coisas pro menino? Ah, bobagem, que isso. Mas você fala. Eu... Eu sou apenas a segunda mãe. Hein? Hum... Tem uma foto do Chicão aqui dentro? Do CD? Tem, tem sim. Deixa eu abrir aqui... O meu espetacular abridor de CD. Aqui. Se só passa aqui. Pronto. Ô, Cássio, enquanto eu tô abrindo aqui o CD com esse espetacular abridor de CD, que profissões você teve, se é que você teve alguma profissão, antes de ser cantora? Não, não era profissão. Eu fiz uns bicos, assim. De quê? É, garçonete, servente de pedreiro. Tô bem... Servente de pedreiro? É. Quer dizer que você é um muro de arremes e você tira de letra, você faz? Não, eu misturo uma massa legal. Faço uma mistura bacana, você faz de legal. Tirar o prumo do muro, você sabe, com aquele fio de prumo? Ah, eu sei. Eu sei usar, mas o meu tio nunca confiou em mim, não. Porque ele, na verdade, o emprego era dele. Eu ia lá pra ajudá-lo, né, durante as... Quando eu passava férias na casa da minha avó. Ah, e você teve um emprego também no Ministério da Agricultura? Puts, foi. É. Fazendo o quê na casa? O quê que você fazia no Ministério da Agricultura? É, eu fui contratada pra ser secretária, mas eu não consegui, não. É. Ah. Foi pra substituir uma pessoa que ficou doente e tal, me indicaram lá, não sei porquê. Pra ficar 15 dias, que era o tempo que ela ia se recuperar da gripe, sei lá o que ela tinha. E você ficou quanto tempo? Fiquei dois dias. Você que não aguentou, ou o pessoal... Não, não, fui mandado embora, lógico. Falaram... Você ficou muito decepcionada, não. Eu fiquei um pouco feliz, assim, que eu não gostava muito de ir pra lá. Quer dizer que você, ao contrário do que muitos pensavam, você não queria seguir uma carreira de secretária no Ministério da Agricultura? É ruim, não, não. Ai, que coisa mais engraçada. Secretária do Ministério da Agricultura, servente de obra, servente, como é, assistente de... Servente de pedreiro. Servente de pedreiro, trabalhava em lanchonete também? Sim, fazia um arroz de piqui maravilhoso, né? Lá em Brasília. Em Brasília, você trabalhou, era um restaurante, era o que, uma lanchonete? Era no clube da imprensa lá, no setor de clubes lá de Brasília. E você fazia um arroz de piqui? Ih, lavava a louça, lógico, era o mais importante. Era o mais importante que fazer o arroz de piqui? Sim, era só quando os caras deixavam fazer, que eu era... Eu queria mostrar meu arroz de piqui e tal, pra ver se eu era promovido. Mas não deu certo. Acho que não. Pessoal, não deixa, não deixa ela fazer o famoso arroz de piqui. Olha só, chicão. Bonitinho, dá pra mostrar aqui, não? Dá? Eduardo, você que foi tão... Cadê o Eduardo? Ah, não. Não, o Eduardo tá lá longe. Tá aqui, ó. O Eduardo foi tão elogiado, tão mimado. Aqui... Tá, cadê? Tá aqui o chicão. Preto e branco, é. Agora, essa mania de mostrar o seio agora em tudo que é lugar. Até no CD, dentro do estúdio. Tava gravando. É, acho legal. Lógico. Mostrar. Não, não vai mostrar aqui, não. Não vai mostrar aqui. Não, ela tem que estar... Depois, no final, a gente... Ela tem que estar... Ela tem que estar... Ela tem que estar motivada, não é verdade, cara? Não pode ser uma coisa assim... Chegar e estar com... No meio da coisa, dizer... Não, é, tá, eu fui... Na realidade, eu fui servente de pedreiro. Pode, tem que ter um motivo, pô. Não pode ser assim. Na seca. Fala pra mim. Como é que está a sua vida amorosa? Seu relacionamento amoroso? Muito verdadeiro, muito assumido, muito franco, muito aberto. Há quanto tempo? A gente está casada faz 13 anos. Eu e Eugênia. Minha chará, Eugênia? Maria Eugênia. Eu também sou Maria... Não, eu sou José. José Eugênio. Eu sei. E foi difícil a... A colocação em público desse relacionamento? Ou hoje em dia não tem mais esse tipo de... De jeito nenhum, imagina. Não tem nem como esconder, né? É só olhar pra mim que vão saber. Não tem jeito. Pra quem vai ficar mentindo, bobagem. Só olhar pra mim. Eu não acho. É lógico. Pra mim foi uma surpresa. Imagino, né? É. É duro, duro. Eu acho que você é extremamente feminina. Por quê? Você acha que a feminina tem que ser fresca? Tem que ser... Viada? É. Sei, pô. Sei, pô. Tem muito jeito assim. Tem um jeito, sabe o quê? De menina adolescente. Quê? Aquela minha adolescente que ainda não sabe bem o que que é, mas é. A minha adolescente. Ora, é. Mas o que eu digo, o que é óbvio, o que me parece óbvio, não sei se é verdade, é que apesar de dizerem que não e que tal, pá, pá, ainda há um preconceito grande em relação a qualquer encontro entre duas pessoas que não sejam de sexo diferente, não é não? Nossa, até... É. Existe sim. Mas não é só com relação a isso, não? Pô, um monte de coisa, não é não. Mas claro que não é só em relação a isso. Você tá tão falante hoje que eu tô impressionado. Você falou três é, dois sim, um não e quatro... Olha aqui, o... Quando é que começou, pra voltar o negócio que a rapaziada fica alucinada? Quando é que foi a primeira vez que você sentiu o impulso de mostrar os seios? Foi no palco? Não, não foi cantando, foi... A gente tinha uma mania lá em Brasília de se cumprimentar, eu e os amigos meus mostrando o peito. Oi! Os caras mostravam o palo, não sei. Aí, as mulheres... As mulheres mostravam o seio, os homens mostravam o... Fazia helicóptero, assim. Mas, gente... Mas, peraí, antes, antes, nada é preciso que se diga. E são os amigos muito bem dotados, que pra fazer helicóptero, assim... Peraí! Fazer helicóptero, e tem um que quase morreu enforcado... E aí, o pessoal se encontrava em Brasília. É. E aí, o pessoal era da onde? Do congresso, não? Ô, deputado, tudo bem? Tudo bom. E aí, você, tá bem? Que turminha boa é essa? Adorei esse cumprimento. Quer dizer que isso vem desde lá. É. Já. Quando você ainda era servente de pedreira. Não, servente de pedreira eu tinha 16, 17 anos. Isso foi depois. Eu já era uma mulher, já... Já tava legal, já tava liberado, já. Você era uma mulher... Você... Vou fazer uma pergunta indiscreta, venha pra cá. Manda. Manda. Se não puder dizer, não fala. Hum. Sabe com que idade? É, 38. Sabe com 38? Você é uma cara de menina. Você... Eu vou falar uma coisa que não... Não é com... Ou de menino, se você preferir. Pra mim, não tem problema. Ó. Que coisa. Ela fica toda... Aham, gente. Olha só. Você, de vez em quando, me lembra o formato do rosto e da ex-ministra Zélia... Puts, não. É. É, já me falaram isso. Eu só tô falando... Porque eu achei que, de repente, tomei um susto. Meu Deus, Zé Zélia. Você tá... Você tá maluco, não. Não, eu sei que não é. Mas já te disseram isso. Já. Você, inclusive, uma vez... Não, eu não disse. Já disse. É? Quando ela ainda era a ministra e... Quando sequestraram o lance lá das poupanças e tudo quanto há. Aí eu falei... Aí eu vim aqui uma vez. Ah. Não sei de que ano era isso. Ah. E me botaram sentada perto dela. Ah, então foi isso. Aí eu fiquei assim e nem olhei pra ela. Fiquei assim. Ela sentou no meu nome. E ela olhando pra você, não? Não sei que eu não vim. Você é uma pessoa... Você é uma pessoa agressivamente sedutora, cara? Pô? Hum? Quando você tá afim de alguém ou tá afim de mostrar que tá afim de alguém. Eu sei que você é uma pessoa fiel. Eu tô falando... Você podia ser um pouco mais cínica, pelo menos. Ah, pra você, quando tá afim de uma pessoa e tal, você demonstra agressivamente logo ou você fica tímida de repente? Pô, fico tímida, mas eu demonstro a si mesmo. Você é uma pessoa tímida, no fundo, né? É, mas eu não posso morrer de fome, né? Eu tenho que batalhar, se eu... Tem razão. Senão, não dá. Não chega lá. É lógico. Né? Tá com calor, não? Não, tô meio assim. Bem envergonhado, mas tá tudo certo. Meu Deus do céu. Envergonhada de quê, menina? Tá ótimo. Nosso papo tá forrando um pouquinho. Cássia Hélia. Olha, adorei o papo. Tá vendo? Não querem que eu termine a conversa, tá vendo? Olha só. Se você será, Cássia, levantar a blusa aqui, eu vou me levantar e ó. Ainda, ó. Ainda fácil, ó. Ainda fácil mais. Faço assim, ó. Cássia Hélia, tá aqui com acústico. Qual é a música? O que que você vai cantar pra gente? Top, top. Dos mutantes. É? Eu posso pedir pra você cantar antes, aqui sentadinha mesmo, um trechinho do... Não, Jornalho Ricardo, pode? Pode. Cadê o microfone? Tá aí, Dudu? Pode? Pode pôr daqui? Como você quiser, prefere ir lá? Vai, vai, vai. Então vai. Pode ir. Manda ver. Tá aí. Tá aí. Não, não vai, menino. Você não trouxe esse... Não, tudo bem, mas ficou até... Interessante, hein? Não, não vai, menino. Não, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Não, eu não... É... Não, eu não me lembro. O que você vai fazer? A ver com você. Focante, você fala francês? Não. Não? Não. Porque eu... Eu só sei isso. É? É. Mas olha, você tem um sotaque impecável, impressionante. Bonito, gostei mesmo. Esse disco deve estar... Eu não ouvi ele todo, mas deve estar realmente sensacional. Então, agora vamos lá. Manda abraço, você me falou que é a do... É, o Top Top dos Mutantes. Dos Mutantes, Top Top. Vamos lá, Cássia Ere! Uou! Lari, 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 lari Eu vou sabotar Você vai se adorar Se eu não ganho, eu lezo Ninguém vai me botar Não, jamais Eu vou sabotar Vou casar com ele Vou trepar na escada Pra pintar seu nome no céu Sabotagem 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 Larir, lari, lari Larir, lari Ninguém vai dizer Que eu deixei parado Vou me ligar Vou me ligar Em outra Te dizer bye bye Até nunca Sabotagem 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 Eu quero que você se... Top 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 Larir, lari Sabotagem 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 Eu quero que você se... Então, eu tenho tempo Sabotagem